Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Para quem me conhece, meu nome é Douglas e você está aqui no canal DG Explica. Seja bem-vindo. Pessoal, já fiz diversos vídeos sobre os relógios da marca Limbose e deu o que falar. Hoje eu vou trazer mais um relógio para a gente bater um papo sobre ele. Então acompanhe o vídeo até o final. Valeu! Fala aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal DG Explica. Como eu já adiantei para vocês, vamos bater um papo hoje pessoal com o relógio aqui dessa marca que dá o que falar aí. Para quem já me acompanha aqui no canal, eu fiz um vídeo, não com este relógio, com outro modelo há algum tempo, onde eu passei a furadeira no vidro e choveu de comentário aí, gente até me xingando, falando isso, falando aquilo. Enfim pessoal, eu só faço vídeo para teste. Se é bom ou não, é o tempo que vai dizer. Beleza? Quero convidar a você que ainda não é inscrito a se inscrever aqui no nosso canal. Beleza? Ativar o sininho para receber as nossas notificações e claro, dá aquele like né pessoal, que ajuda, dá aquela moral para mim continuar fazendo aí os vídeos para vocês. Beleza? O intuito do canal é ajudar. Esse vídeo é para você decidir em qual relógio você vai querer comprar, qual a cor, já que neste modelo existem aí quatro cores disponíveis. Vai aparecer as cores aqui neste cantinho, olha aí. Beleza? Então pessoal, esse aqui é o prata com a caixa preta com detalhes vermelhos. Beleza? O modelo deste relógio pessoal, deixa eu ver se foca aqui, para vocês verem. Deixa eu ver se foca. É o 2336, tá pessoal? Vamos ver se vai focar aqui. A câmera não está ajudando não. Olha lá. 2336, a marca Nibose. É um relógio 3 ATM, tá? Não é um relógio à prova d'água. Resistente à água, então evita aí nadar. Beleza? Pode molhar em chuva, torneiras, pequenas quantidades d'água. Ok? É um relógio bem grande, tá galera? Eu vou passar aqui as medidas para vocês da caixa. Eu gosto de medir na régua, pessoal, porque mesmo eu passando as medidas, às vezes depois as pessoas ficam perguntando. Então ele tem uma caixa aqui nessa parte preta em torno de 4,7 centímetros, tá? Se considerar esse botão e esse detalhe aqui da caixa, ele vai para quase, ele vai para 5 centímetros do botão até aqui nessa outra ponta. Certinho? Altura aqui da caixa. Esse relógio é um pouco alto, tá? A Nibose geralmente faz uns relógios mais baixos. Esse aqui é um pouco alto. Pode pôr aí, pessoal, 1,1... Deixa eu ver aqui, deixa eu segurar certinho. Aqui já deu... Opa, peraí. 1 centímetro e 3 e 4, mais ou menos. Pode pôr em 1 centímetro e 3 de altura, tá? Desculpa aí, pessoal, tô com a garganta ruim demais hoje. A pulseira, ela é um pouco mais larga aqui no início e depois ela dá uma afinada, pouca coisa. Então vamos pegar aqui o meio, 2 centímetros e 2, mais ou menos, tá? É a largura aqui da pulseira, que possui um fecho muito bonito. Escrito ali Nibose, um fecho oculto, ó. Fica muito legal isso aqui. Dá um valor aí, o produto, muito bom. Fica muito elegante. Deixa eu colocar ele aqui no meu pulso, pra vocês conferirem como que fica, né? Opa, peraí que eu coloquei de cabeça pra baixo. O relógio é muito elegante, né, pessoal? Olha como é que fica aqui o fecho oculto, ó. Ele não aparece. Olha aí. O relógio tem uma caixa bem grande, tá? Então se você tiver um pulso pequeno, não recomendo este modelo aqui não, tá? Escolhe aí um outro modelo menor. Pra não ficar aquela relógio do Faustão. Certinho? Aqui na caixa, pessoal, tem os detalhes aqui em vermelho, os números bem altos. Tem os cronólogos que são funcionais, ó. Aperta aqui e vai ficar girando ali. Todos os três giram. Tá? Aqui ele tem um marcador de data. Veja aí os detalhes. Tem um detalhe aqui de uns parafusos, mas ele é só enfeite, tá? Tá? Olha ele girando o cronólogo. Quando esse cronógrafo aqui de cima der uma volta, aliás, o de baixo, tá? Der uma volta completa, pessoal, esse cronógrafo de cima vai parar e esses dois aqui vão ficar girando, ok? Deu pra ver aí os detalhes da caixa. A pulseira. Ela tem um detalhe brilhante nas laterais e mais fosco aqui no meio. É um relógio muito bonito, pessoal. Inclusive, é um relógio que vocês encontram aqui na nossa loja, na DG Roupas Acessórias. Ok? Pode entrar em contato conosco aqui pelo WhatsApp, Facebook e Instagram. Os nossos contatos vão estar abaixo do vídeo. Certinho? Pode entrar em contato. Fala aí, Douglas, quer um relógio? A gente vai trocar uma ideia e vou enviar aí pra vocês com o menor preço do Brasil. Ok? Aqui não tem preço alto, não. Pessoal, muita gente às vezes também fica com dúvida como que reseta aqui os cronógrafos. É simples. Se você apertar aqui, ele vai resetar. Caso este cronógrafo pare desalinhado em relação ao outro, o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar aqui a coroa até o final e vão apertar. Note que ele vai girando, pode segurar. Certinho? Alinhou o cronógrafo. Simplesmente isso. Sem dúvidas, né? Ele vem aqui também o manual na caixa. Bem simples, bem simplório. Com alguns desenhos aqui, geralmente em inglês e chinês, né, pessoal? Não dá pra entender muita coisa, não. Eles mandam também um cartão de uma garantia internacional. A garantia, no caso aqui da DG Roupas Acessórias, eu mesmo que dou. Vamos saber aqui, pessoal, o peso desse relógio. Comprei aqui uma balança Xing Ling. Que nada melhor que saber o peso ao vivo. Pessoal, em torno aqui de 175 gramas. Relógio até pesado, né? Então, galera, espero aí ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar no comentário abaixo do vídeo. Certinho? Tem gente aí que critica, às vezes, dos vídeos, a forma que a gente fala. Mas eu prefiro falar um português claro e você, que tá do outro lado, entender, do que falar palavras difíceis e a pessoa ficar... Pô, mas o que quer dizer isso? Então, eu falo um português claro. Ok? Igual eu disse, eu fiz um vídeo em relação à furadeira, muita gente me criticou, falou que o vidro é isso, o vidro é aquilo. Pessoal, o vidro, esse vidro aqui, por exemplo, é de cristal mineral. É um vidro resistente. Mas tem gente que quer que eu faça o teste com ele, passe carro em cima, dou martelada. Pô, isso aqui é um vidro, isso aqui não é um aço, né? Então, tem que tomar um pouco de noção, tá, pessoal? Tudo na vida, tem que ter um pouco de noção aí. Às vezes as pessoas criticam, mas colocam certas perguntas aí também que é meio fora de noção. Mas caso vocês queiram adquirir, pode entrar em contato conosco aqui que eu terei o maior prazer em responder, também em tirar dúvidas aí de vocês. Certinho? Vou ficando por aqui em mais um vídeo aqui pro canal. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, pessoal!